Atenção, está a haver uma disputa para ver quem sobe a Paulo é o primeiro. Dois velozes ficaram ali, vamos ver quem vai ser o terceiro. É Paulo o companheiro. É Paulo do perreiro também. Para este segmento está com o Londres. Por que quem subiu a primeira? Onde é que a hora dele subiu a primeira? Onde é que a hora dele subiu a primeira? Onde é que a hora dele subiu a primeira? E ninguém vai subir a primeira para estar lá acima. Agora vem o caralho. Onde é o caralho? Caralho! É a corrida agora! É a corrida que estou brigando a copa! Não me lembra! Quem vai ficar a primeira? é a corrida que está sendo fina. é... 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 é isso?